Olá, eu sou Tina, e você é muito bem-vinda a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe o seu joinha, ative as minhas notificações para que quando eu postar um novo vídeo no YouTube, talvez já veja, ok? Gente, hoje o que eu vou passar para vocês é algo muito importante. É algo que pode levantar o estima de muita gente. Uma receita muito bizarra mesmo. Você vai falar até que eu sou maluco também. É uma receita muito bizarra, veio do vídeo. Mas assistindo a um vídeo hoje de manhã, eu vendo como é feita uma cirurgia de reconstrução, onde é tirada a pele em um local, ou é passado para outro local. Eu sei como é feito isso aí, porque eu passei por esse procedimento. Eu tenho uma cicatriz, quer dizer, eu fiquei com duas cicatrizes, né? Eu tenho uma cicatriz na coxa, é pequena, dessa vez. Essa cicatriz foi feita na minha coxa, foi tirada um pedaço de pele para poder cobrir. A parte da mama foi tirada, por causa da radioterapia, né? Aí, então, ficou a pele. Aí, teve que tirar da minha coxa para cobrir a parte da mama, onde foi feita a cirurgia. Então, é muito, sabe, mexe muito com a autoestima da pessoa. Porque a pessoa já vai ficar com uma cicatriz, aí vai ficar com outra cicatriz. Aí, estão duas cicatriz, ou mais, dependendo de quantas feridas a pessoa tem. Eu vou mostrar um pedacinho para vocês desse vídeo que eu assisti. É uma cirurgia feita no SUS. Aí, o vídeo para vocês assistirem. Um pedacinho. Então, aí, com essa cirurgia aí, teria uma forma de resolver esse problema muito mais fácil. Não sei se os cientistas já testaram essa receita, mas ela veio de um vídeo. Essa receita foi usada há 87 anos atrás. E na minha mãe. É. Minha mãe tinha 12 anos quando ela... Quando foi feito esse procedimento cirúrgico na minha mãe. Pela avó dela, minha avó dela, ela tinha uma ferida aberta há muito tempo. Pegava essa parte todo dia aqui e aqui. E a ferida aberta é no outro. Está entendendo o que eu estou falando? A receita é bem bizarro mesmo. Mas eu acredito que se os cientistas já tivessem testado essa receita, eles não estariam arrancando o pé. Eles estariam usando essa receita que ficaria muito mais fácil e muito melhor para os pacientes. Vocês não acham? Eu vou falar para vocês o que aconteceu. Essa ferida que a minha mãe tinha, ela foi na casa da minha avó dela. Chegou lá. A avó dela falou para ela. Eu vou curar essa sua ferida. E foi no portal. Arrancou. Você está aí agora, né? Você vai falar que eu estou doida agora. Mas foi isso que aconteceu. Ela arrancou um bolo de minhoca. É isso mesmo que você está ouvindo. Minhoca. Sabe o que é minhoca? Isso que é para peixe. Pegou aquele bolo de minhoca. Levou para dentro. Macetou. Macetou aquilo e fez uma espécie de muqueca. E cobriu toda a comida com aquilo. Aquele prato. Cobriu toda a ferida. Amarrou folha. Foi lá no pé de laranja. Pegou umas laranjas. Descascou e deu para minha mãe. Pá. Que é a laranja, se não me engano, é antipiótica, né? Está no nascer antipiótica. E ela ficou aquelas laranjas. A bispou para ela, né? Vai para casa. Fica tantos dias. Eu não me lembro quantos dias, né? Ela falou. Eu vou para ela. Vai para casa. Fica tantos dias e depois tira. Não mexe. Quando completar esses dias? Não mexe. E assim a minha mãe fez. E a minha mãe contou. Quando tirou as folhas, a ferida estava completamente cicatrizada. Aquela moqueca de minhoca se refez na pele. Completou a pele que estava contando. Não foi tirada a pele de lugar nenhum do corpo. Apenas a minhoca. E o prazo de minhoca resolveu o problema. É maluquíssimo, né? Mas é isso que os índios fazem. Essas coisas que vocês acham maluquíssimas. É a figura nas crivas. Tem mais umas maluquíssimas aí que a minha mãe contava também. Mas eu não vou falar agora. Então é isso, gente. Para você que gosta de ajudar, salva a vida. Né? É uma boa. Você compartilhar esse vídeo. Conhece algum cientista. Pode ser passado esse vídeo para ele. Então passe. Sem patente. Olha a vida humana, tá? Pense na vida dos outros. Então é isso aí, gente. Para você que ficou comigo até o final. Muito obrigada. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Deus assinante. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.